Sandra Annenberg exibe foto rara ao lado da neta. Nesta terça-feira, 28, a apresentadora Sandra Annenberg deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar um registro raríssimo com a neta, a pequena Sara. No aniversário de cinco anos da menina, ela aproveitou para fazer uma belíssima declaração de amor. Na imagem, a jornalista da TV Globo apareceu ao lado do maridão Ernesto Palha, enquanto a netinha posou em frente. Em um cenário cheio de balões, os avós colocaram sorrisos no rosto e a pequena Sara posou tímida, com um balão do número cinco nas mãos, indicando a idade que acaba de completar. Parabéns para Sara, nossa netinha querida que fez cinco anos ao nosso lado. Te amamos, escreveu a vovó Babona na legenda da publicação.